A CIDADE NO BRASIL Charlotte? A gente tem que parar com isso. Não foi isso que você disse hoje de manhã? Aqui não. Desculpa. E aí? O que foi? As marcas de pneu. Quarenta e sete modelos de carro e dois caminhões. Só na região de Wende tem 21 mil veículos registrados com esse tipo. E o que eu faço com isso? Eu... Sei lá. Peguei a escala da usina nuclear. A gente pode comparar. Vou ler. A partir de então eu soube que nada mudaria. Tudo continuaria. A roda gira. De novo e de novo. Um destino ligado ao próximo. Um fio... vermelho como sangue. Que liga todas as nossas ações. Esse nó não pode ser desatado. Mas pode ser cortado. Ele cortou o nosso nó com uma lâmina afiada. E ainda sobrou algo que não pode ser cortado. Um laço invisível. Algumas noites ele o puxa. Então eu desperto do meu sono. E sei que nada vai embora. Tudo fica. E porque eram cegos de visão e coração. Eram punidos pelos seus pecados. Aqui e agora. E o que voou caiu na terra. E o que estava na terra mudou de forma. Mostrou sua face horrenda. Que nada mais era além de um sacrilégio encarnado. Ótimo. Vamos parar por aqui. Infelizmente, vamos fechar mais cedo hoje. Por favor, arrumem tudo pra reunião de paz hoje à noite. Obrigada.